Seguinte rapaziada, hoje estou trazendo outra tier list para vocês, tier list de Beyblade Burst E dessa vez é uma tier list onde eu vou aqui, vamos determinar os Bladers vencedores Aqueles que só vence, que quase nunca perde, que mal sabe o que é derrota Então aqui a gente tem as categorias, só vence, ganha mais que perde, perde mais que ganha e só perde Eu acho que todas essas aqui são auto-explicativas, então eu não preciso estar explicando cada uma delas Só vence é porque só vence, ganha mais do que perde é porque ganha mais do que perde Perde mais que ganha é porque perde mais que ganha e só perde Então logicamente é minha opinião do que eu conheço cada personagem, do que eu vi no anime Obviamente vocês podem ter outras opiniões e se tiver outra opinião que seja diferente da minha Pode estar comentando aí nos comentários, tá? Porque é muito legal essa resenha aí de opiniões Mas vamos lá, né? Porque tem muito personagem, mano, muito Então vamos aqui, meio sem falar muito Fubuki Sumie, mano, pra mim ele é um cara que na verdade Ele não só vence, né mano? Ele na verdade tem muita derrota Então eu coloco ele aqui em ganha mais que perde Mas ele é um personagem muito da hora Lembra muito o Shukurenai, né? É o aluno do Shukurenai Ele tem várias derrotas no currículo, mas... É, ele perde pra Bladers bem forte, né mano? Ele não perde pra Bladers fracos Então ganha mais que perde, mas ele perde muito também Então vamos colocar aqui Aigerakabani, mano Aigerakabani, mano, ele tem bastante derrotas também Mas, né? Ele quase nunca perde, né? Mas, peraí Ele perdeu já pro Fui de la Roia Ele perdeu já pro Valtiaoi Perdeu já pro Fui É, eu poderia colocar ele É, em ganha mais que perde Né? Porque ele tem sim Bastantes derrotas, é, consideráveis Mas, eu vou colocar ele no só vence, né mano? Porque, eu acho que a comparação é mínima Tipo, ele deve ter, sei lá, umas 6 derrotas E umas 30 vitórias, talvez, né? Então, o Aigerakabani, eu vou colocar aqui Só vence, né mano? Principalmente o Aigerakabani de hoje em dia, né? Que ele realmente só vence Apesar dele ter perdido pro Arthur, né? Mas, vamos lá Aqui temos o Tokuaoi, mano O Tokuaoi, ele mal batalha, né mano? Então é difícil a gente dizer alguma coisa Então, eu vou colocar ele aqui em ganha mais que perde Tá? Porque ele não batalha muito, né? É, a derrota... A batalha, na verdade, que eu lembro dele É contra a Nika, que ele ganha Então, eu vou colocar ele aqui Frida La Roya É outro cara, mano Que não perdia nunca, né? Na verdade, ele não perdia nunca Mas, no futuro de Beyblade Burst Ele começou a perder, né? Mas, mesmo assim As vitórias dele Ultrapassam absurdamente as suas derrotas E por isso, eu vou colocar só vence, tá? Porque aqui tá aqueles que quase nunca perde E como ele, de 100 batalhas, ele ganha 90 Eu vou tá colocando ele aqui em só vence, beleza? Então, vamos continuar aqui Aqui temos o vilão Né? O vilão que não batalha Esse vilão, mano, que não batalha É... Ele... Ele não batalha, né? Então, é difícil colocar ele Em algum local Mas, como ele tá aqui, né? A gente deve colocar ele Deixa eu ver em que parte Ele poderia ficar, né? Ah, vou colocar ele aqui em só perde mesmo Ele perdeu, né? Querendo ou não É... ele perdeu, né? O plano dele não funcionou Então, vamos colocar ele em só perde mesmo E vamos pro Ranjiru, mano O Ranjiru, ele é um personagem Que eu poderia colocar Em perde mais que ganha E também em ganha mais que perde Por quê? Porque ele é um cara que ele perde muito E ele é um cara que ele ganha muito É tipo assim, meio pareado, tá? O total que ele tem de derrotas É pareado com o total que ele tem de vitórias Né? Então, é totalmente escolher Eu vou escolher aqui Já que não tem ninguém Perde mais que ganha Ken Midori, mano Ken Midori Eita Lembrar é que é difícil, mano Ken Midori Ken Midori teve boas vitórias Né? Teve boas vitórias, sim Mas acredito que ele perdeu mais do que ganhou Na sua passagem no anime Né? Ele perdeu pro Valt Ele perdeu pro Shu Ele perdeu várias vezes em treino pro Daigo Eu acho que todo treino O Ken perdia, mano Em todo treino Mostrar pra alguém treinando E no final quem perdi era o Ken Né? Se eu me lembre bem Então eu vou colocar aqui Perde mais que ganha Aqui pro Ken Infelizmente, né? O Blader que deveria voltar E que foi mal usado De certa forma É, mas vamos lá Continuar aqui, mano Esse cara aqui, velho Ele ganha mais que perde Ou perde mais que ganha Meu Deus Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro, mas vamos lá Vou colocar aqui em perde mais que ganha Porque eu não gosto de você Então pronto Aqui com certeza ganha mais que perde, né? Vamos aqui pro Zeke Alvorada Zeke Alvorada Ele ganha mais que perde Perdeu poucas vezes Mas ele ganha mais que perde Ele não chega a ser o só vence, não, né? Ele perdeu pro Valt Aoi Ele tem algumas derrotas, né? Ele perde até pra... Mas é isso aí Vamos lá, mano Tem muito personagem Eu não posso ficar comentando, não Senão o vídeo vai demorar uma hora Então vamos aqui É... Eu vou apenas olhar as caras do personagem E vou direto do que eu penso Do que eu acho, né? Sem comentar muito Então vamos você aqui Você, mano Tem cara de quem ganha mais que perde Né? Apesar de não ser mostrado isso no anime O Fi É... Só vence, mano O Fi só teve uma derrota Que foi pro Iger Akabani, né? Então vamos colocar em só vence com toda certeza Você nem batalha Então vou colocar só perde Quem não batalha Vou colocar só perde Figurante pra mim é só perde Figurante pra mim é só perde, mano Figurante pra mim é só perde Ah, você, mano Ganha bastante Ganha mais que perde Ah, figurante pra mim só perde Você é figurante Você também, né, mano Uma boa personagem Mas que infelizmente Só perde Então vamos aqui pro Shukurenai Shukurenai tem diversas derrotas, né? Mas é aquele negócio Se a gente comparar Se a gente pegar o total de vitórias Com o total de derrotas É esmagadoramente a diferença, tá? Então vou colocar ele aqui em só vence Ele aqui foi melhor do mundo, né? Ele teve algumas derrotas Mas não foi mostrado tanto as batalhas dele no anime, né, mano? Eu acredito Então, mas eu vou colocar aqui Que ganha mais que perde Tá? Você não batalha Vou colocar só perde Ah, figurante pra mim é só perde Você não é figurante Mas pra mim é figurante Então é figurante Vamos lá Ah, você é a mesma coisa Só perde Você, mano Você 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 por ter vencido o Arthur Eu vou colocar você aqui, beleza? Mais figurante Nem conheço Ah, vamos ver aqui O O Doutorzinho Perde mais que ganha É, perde mais que ganha Perde mais que ganha No anime, né? Até onde eu sei Você Perde mais que ganha Você ganha mais que perde Ah, você Só perde Figurante Delta 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 tem muitas vitórias no anime, tá? Bem mais do que derrotas Então vou colocar aqui em só vence O Dante Onde eu vou colocar o Dante, mano? O Dante tem muita derrota, né, mano? Mas por outro lado Tem muita vitória também Então vou botar mais que ganha mais que perde, tá? Eu não vou colocar só Só vence, não Não vejo o cara O Dante Koryu como um cara que só vence De você Perde mais que ganha O Akiya Murasaki O Akiya Murasaki O Akiya Murasaki Ganha mais que perde O Daigo também, mano O Daigo era um personagem que Tinha muitas vitórias, né, mano? Um cara bem inteligente Que vencia muito Pra mim, figurante Só perde E esse Neymar? O Neymar, mano O Neymar, o Neymar O Neymar, o Neymar É figurante pra mim, mano O Neymar é figurante pra mim Só perde Nem é figurante, né, mano? Mas vai ficar aí Eu tô apressado Então vamos lá Rantaro que ama, mano Rantaro que ama É um personagem Aqueles que perde muito E ganha muito também Então a gente pode Escolher aqui Onde vai colocar Eu vou colocar em Ganha mais que perde mesmo O Rantaro Rantaro é um Blader lendário, né? Fez história Então vamos colocar ele aí mesmo Figurante perde vez Chamar o avô do Dante De figurante É meio Né? É meio maldade Mas vamos lá Vocês Várias Várias Colocarem Perde mais que ganha Né? Infelizmente Eu só lembro De uma batalha dela E ela perde Então eu vou colocar Perde mais que ganha Figurante não tem vez Esse personagem aqui Quando eu Quando eu Coloquei algo negativo Sobre ele Muita gente falou Né? Um cara que tem bem Bastante fãs aí No mundo de Beyblade Ele ganha mais que perde Mas ele não só vence Com toda certeza Não Você também Ganha mais que perde Você 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 Perde mais que ganha Eu acho Né? Mas vamos lá O Valtiaoi Aqui chegou Aquele personagem Que tem Muita 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 Derrota Ele também tem Muita vitória Mas eu acredito Que as derrotas dele Chegam a superar As suas vitórias Então eu não posso Colocar Valtiaoi Como um personagem Que só vence De forma nenhuma Então eu vou colocar Aqui o Valtiaoi Ganha mais que perde Mas é tipo assim Mano É só sendo Bonzinho com o Valt Porque eu gosto Do Valt Porque senão Eu poderia muito bem Colocar ele em Perde mais que ganha Porque eu acredito Que o Valtia Tem tantas derrotas Quanto vitórias Mano E isso é bem triste Pro protagonista Né? Mas é bem legal Pra história Já que ele foi Se construindo Né? Ele começou Como um Blader Muito ruim E acabou Como o melhor Do mundo Ou até mesmo Melhor da história Então pro Valtiaoi Mano Foi uma história Bem bonita Tem bastante Personagem ainda Vamos lá Só perde Eu nem sei Se cabe todos Numa tier list Nunca fiz Com tantos personagens Mas acredito Que cabe Então vamos lá Perde mais que ganha Com certeza Você nem batalha Você nem batalha Né amigo Você ganha mais que perde Ganha mais que perde Acredito Né? Beleza? Pra seguir os passos Do seu irmão Você nem batalha Moça Você mano Você Não tem como Não tem jeito Né? Mano Um personagem Que eu acho Bem da hora É ele Mas Mas Perde mais que ganha Se bem que ele tem Mais vitórias na carreira Do que derrotas Mas de todo jeito Perde mais que ganha Ali Né? E você vai seguir O mesmo caminho Você mano Skatista Da primeira temporada Um personagem Que eu achava Bem da hora Né? Que poderia ter sim Ganhado uma continuidade Mas que infelizmente Não ganhou E ficou lá Pela primeira temporada Mesmo Não lembro desse personagem Provavelmente figurante Luiz Shirozai Não tenho o que falar Mano Luiz Shirozai É um cara que raramente Perde Ele perde sim Mas raramente Tá? Então Só vence aqui Pra ele Com toda certeza Vampirão 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 Só perde amigo Só perde Arthur 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 chegou Tão Tão Incrível Um Blader Tão incrível Mas que no final Perdeu totalmente O seu destaque Pro Green Pro Dante Pro Delta E também Pro Kuzaba Né mano Então eu poderia Até colocar Perde mais que ganha Só por essa vergonha Mas vou colocar Ganha mais que perde Porque ele teve Bastantes vitórias E bastantes feitos No anime Bem incrível Também Você só perde Porque é figurante Né figurante Não Mas é um personagem Que não batalha Então vamos lá Você é um dos quatro Ou dos três Mas Não sei Não lembro Então vamos colocar Você aqui em Perde mais que ganha Até porque As únicas batalhas Que eu lembro Que você teve Você perdeu Né Que foi pro Delta E outros personagens E você só perdeu Zen Deixa cadeira Mano Um personagem Que ganha Mas que perde Mas né Não posso colocar Só vence Porque ele tem Bastante derrotas No seu currículo Também Silas Carlyle A mesma coisa Esse zumbizão Perde mais que ganha Com toda certeza Gwyn Gwyn não tem como Né mano É um personagem Que ele só vence Ele perdeu Basicamente Uma batalha Que eu me lembre Né Que foi a batalha final Então vamos colocar Quem só vence Figurante não tem vez Figurante não tem vez A gente coloca Quem só perde mesmo Você é um personagem Mano É tipo O braço direito Do Akia né Vamos colocar ele Em perde mais Que ganha Beleza Agora você aqui Que falar Falar em braço direito Né Tem esse cara aqui também Que é basicamente O braço direito Do Zender né É um Zender mirim Vamos colocá-lo aqui Em Ganha Ganha mais que perde Acredito eu Que ele ganha mais que perde Sim Então vamos colocar Ele aqui Figurante não tem vez Mano Os figurantes aqui Beleza Você mano Não tem Nem lembro Você é um personagem Que tem uma aparência legal Mas que Meu Deus do céu né Ah vamos lá Perde mais que ganha É um personagem Que merecia mais Por ter um Fafner Mas que infelizmente Perde mais que ganha né Então vamos colocar ele aqui Em perde E outro braço direito né Do Lui Shirozaki mano Esse carinha aqui Ele merecia ter aparecido mais Pelo menos ali né Aparecer Nessa nova temporada Ali ao lado Do Lui Né Só pra aparecer Não precisaria nem batalhar Só pra tá ele ali Tipo ele Amigão do Lui E tal Pro Lui não ser um cara Tão solitário Mas infelizmente É um cara que sumiu né Vamos colocar ele aqui Em só perde Também O Raid Ele ganha mais que perde O Raid né Incrível O Blader Você é um personagem Que batalhou pouco No anime E o que batalhou Ganhou né Na verdade Eu não lembro mano Ele ganhou do Acho que Acredito que sim né Ele ganhou do Me fugiu o nome dele Mas o cara que tem O Fafner Acredito que sim Não lembro Você 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 Perde pro Frida Laroia né Tem várias Erotas também Perde pro Silas Carlyle Então vou colocar Perde mais que ganha Beleza Esse cara aqui Que me lembra O Fubuki do Super 11 Vai tá em Perde mais que ganha Também Apesar dele ser Um personagem Muito legal Mas na minha opinião Perde mais que ganha Que esse personagem Vai tá Vocês também Só figurante Mano Aqui O vídeo O vídeo vai dar um pulo Porque meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá mostrando até a plateia Nessa tier list Plateia O irmão das negadas E pronto Agora sim Vamos aqui Pra um personagem Que teve o seu Beyblade destruído Perde mais que ganha Aqui pra você Só perde Amigo Só perde Só perde Diretorzinho Nem batalha É E vai chegar no final né Agora chegou Nos mascarados Que também Só perderam Pelo pouco Que mostraram Dele Só perderam Então aqui Perde mais que ganha Vamos colocar aqui Só perde Perde mais que ganha Perde mais que ganha Opa Perde mais que ganha Você personagem que eu não lembro Só perde ganha Só perde ganha Perde mais que ganha E o último O último Pra encerrar Com toda certeza Esse carinha aqui Vai estar em Só vence Né mano Esse aqui é um grande vencedor Que também teve Pouquíssimas derrotas Na sua passagem Em Beyblade Burst E está aqui E está aqui a nossa Tear list É Bladers Que só vencem Só esses O Iger O Free O Fii O Shu O Delta O Lui Green Esses carinhas aqui mesmo Ganha mais que perde Teve alguns né Mas teve Muito mais 2 players Em perde mais que ganha E só perde Se você quiser analisar Basta dar um pause Porque eu acho Que o vídeo já está Muito grande Então não vou ficar Falando aqui O nome de todos Beleza Mas é isso aí Esse foi o vídeo Mano A palavra que você deve Comentar Para ganhar um salve No próximo vídeo É Dante Simples assim 3 de vocês Que comentarem A palavra Dante Vão ganhar um salve No próximo vídeo Então não perde tempo Comente Dante E boa sorte E mano Caso queira assistir Outra tier list Assim como essa Aperte no card Que está aparecendo Agora Assim você será Redirecionado Para o vídeo Ou você pode assistir Outro vídeo Que eu fiz né O como seria Se Ryuga Aparecesse no universo De Beyblade Burst Será que ele venceria Valt Será que ele venceria Free Será que ele venceria Shu O que aconteceria Com Ryuga E quem ele venceria No universo Burst Nesse vídeo Eu falo justamente Sobre isso Para assistir Basta apertar No card Que está aparecendo Agora Mas dito isso Até a próxima Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto